Bu! Bom dia, queridos! Aqui a gente já começa o vídeo como? Te mostrando a realidade, né, queridos? É claro! Seguinte, gente, hoje é o dia de receita caseira aqui no canal e eu vou te mostrar uma receita caseira muito babadeira e que é ideal pra ser usada nesses dias assim, sabe? Que a sua raiz está bem suja, bem oleosa, como é o meu caso. Porque é uma receita caseira que vai, além de purificar a sua raiz e tirar o excesso de oleosidade, também vai ajudar no nosso querido e amado crescimento capilar. Se você tem couro cabeludo oleoso como o meu, essa receita vai ser incrível. Se você não tem couro cabeludo oleoso, também vai ser incrível porque vai ajudar no crescimento capilar. Então é uma receita bem democrática, bem pra todo mundo. E como sempre me perguntam, eu já vou falar a frequência, tá, gente? Certo! Tá bom! Você pode usar essa receita caseira sim, todas as vezes que você for lavar o seu cabelo ou uma vez por semana, que é o meu caso, é a frequência que eu gosto de usar. E se você gosta de ver receita caseira, já deixa o seu joinha aqui embaixo, que é muito importante pra mim. E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E agora vamos à receita. Bem! Vamos começar com a grande estrela dessa receita caseira, que é a babosa. Sim, gente, muita gente não sabe, mas a babosa é sim uma aliada poderosíssima pra ajudar no crescimento capilar. Só que tem o jeito certinho de você usar a babosa, tá? Primeiro a gente tem que tirar a aloína da babosa, que é uma substância que dá alergia. Então vamos lembrar que a gente vai passar a babosa diretamente no couro cabeludo. Então tem que tomar esse tipo de cuidado, tá? Primeiramente, quando você for tirar a babosa lá do seu pé de babosa, você vai ver que no corte vai começar a escorrer um líquido meio amarelado, sabe? Isso daí você tem que deixar escorrer, tá? Então eu sempre corto a babosa e deixo ela tipo apoiada no copinho assim, ou pode ser na pia também, pra ir escorrendo toda essa coisinha meio amarelada. Aí depois que eu deixei um tempinho lá, é a hora de cortar a babosa. E aí essa parte não tem segredo, tá? É só tirar aí toda a casquinha verde da babosa. E o que você vai usar vai ser a polpa, ou seja, essa babinha que tem dentro. Como é só pro couro cabeludo, eu não vou usar a folha de babosa inteira, tá? Peguei só um pedacinho. E aí a polpa da babosa que eu cortei, eu vou colocar dentro de um pote com água e vou deixar reservado descansando por uma meia hora, 40 minutos. O resto da minha folha de babosa, gente, eu vou guardar aí com plástico filme dentro da geladeira, porque ela dura aí mais uns 3 dias, se for bem armazenada, digamos assim. E dá pra você usar para outras receitas caseiras, seja essa ou outra, ok? É verdade. Aí depois que você deixou a babosa descansando, ó, pode ver que ela tá bem branquinha, bem livre de aloína, e agora sim ela está segura pra passar no couro cabeludo, tá? Tem que bater a babosa, porque se ela ficar meio empedrada, como tava ali, não vai funcionar, tá? Eu usei o mixer, mas você pode usar o liquidificador sem nenhum problema. E depois que a babosa está batida, é hora da gente misturar os óleos. Os óleos que eu indico que você use, são óleo de rícino, óleo de alecrim, e também o óleo de alho, tá gente? O óleo de alho e o óleo de rícino, eles são mais específicos pro crescimento capilar. E o óleo de alecrim eu gosto de colocar porque o meu couro cabeludo, ele é bem oleoso, e o óleo de alecrim ajuda a controlar a oleosidade, tá? Se você estiver mais focado em crescimento capilar, você pode usar só o óleo de rícino e o óleo de alecrim, tá? Mas se você quiser combater a sensibilidade do couro cabeludo e a oleosidade também, além da babosa, o óleo de alecrim é uma ótima opção. E aí, sem segredo, gente, é só misturar tudo isso daí, e tá pronta a misturinha pra você passar no seu couro cabeludo. É pra fazer com o couro cabeludo sujo, tá? Antes de você entrar no banho, eu gosto de começar desembaraçando meu cabelo porque eu acho mais fácil, mas isso é completamente opcional. Se você não quiser desembaraçar o cabelo, você não precisa, porque essa mistura será aplicada apenas no couro cabeludo, tá? Eu gosto de aplicar com os dedos, massageando. Se você quiser fazer aplicação com aquele pincel que eu usei pra misturar, pode usar o pincel, mas eu acho com os dedos mais fácil. E aí, não tem segredo, você vai aplicando essa mistura em todo o couro cabeludo, e apenas no couro cabeludo, ok? Vai massageando sem usar as unhas, apenas com as pontas dos dedos, pro seu couro cabeludo ir absorvendo toda essa mistura. E aí, gente, depois de fazer a aplicação em todo o couro cabeludo, você tem que deixar essa mistura agindo por mais ou menos uma meia horinha, tá? Não precisa colocar toca térmica, não precisa fazer nada, só prende o cabelo pra não ficar te atrapalhando. E deixa a mistura agindo aí pela meia hora. E aí, depois dessa pausa, é a hora de lavar o cabelo. Nesse dia, eu usei um shampoo com sulfato, porque eu queria usar o shampoo de babosa, porque já que eu tava no clima da babosa, eu usei o shampoo de babosa. Mas não precisa ser shampoo com sulfato, tá, gente? Porque você vai perceber que o seu couro cabeludo já vai ter absorvido a maior parte da babosa e dos olhos. Então, se você quiser usar co-wash, usa co-wash. Quer usar shampoo low pool? Pode usar, não tem nenhum problema, tá? Lavando, minha filha. Tá tudo certo. E aí, você pode seguir a sua rotina normal, tá? Nesse dia, eu usei máscara, porque eu uso máscara em todas as minhas lavagens. Se você não usar máscara, se preferir usar condicionador, apenas use, apenas o seu condicionador. Depois, finalize o seu cabelo normalmente. E pronto, gente. Vocês vão perceber que o seu couro cabeludo fica limpíssimo quando você faz essa receita. O cabelo fica bem soltinho, a raiz fica completamente livre de oleosidade. Se você tem irritação no couro cabeludo, também é bem bacana fazer essa receita, porque ela diminui a irritação. Se você tiver alguma feridinha no couro cabeludo, por algum motivo, seja porque coçou ou queimou, também vai melhorar, porque a babosa tem esse poder. E, claro, também tem o benefício de ajudar o cabelo a crescer mais rapidamente, não é mesmo? Não esqueça de compartilhar essa receita com aquela amiga, aquele amigo que está precisando disso. Se inscreve no canal e também curte esse vídeo pra eu saber que você gostou. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!